Olá, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom dia, com muita alegria, que a alegria do Senhor possa radiar em nossas vidas de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Para você que não me conhece e está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Eu sou a Etienne Brandão, canal Tudo Junto e Misturado. Tem muitas coisas aqui no canal, comida, passeio, blog, tem muita coisa boa para a gente poder ser feliz. Gente, eu estou ausente do meu canal, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, né? Por causa da minha ausência. Passei alguns dias porque eu estava sem celular e estava muito difícil, muito ruim. No último vídeo eu comuniquei com vocês, no penúltimo vídeo eu acho que eu gravei com outro celular de uma amiga, né? Que gravou para mim. Então, estava sendo muito difícil, mas graças a eu consegui, né? Celular novamente. Estou de volta, prometi para vocês receita da minha infância. Estou com dívida em vocês, algo que eu prometi no meu quartinho. Mas ao conseguir o celular novamente, eu fiquei trabalhando demais para o meu esposo e não conseguia estar gravando o vídeo para vocês, né? A correria estava tão grande que não tinha tempo mesmo. Ao decorrer dessa falta de tempo e trabalho, eu acabei adoecendo. Fiquei muito doente. Fiquei 15 dias doente mesmo, muito, muito, muito doente mesmo. E por decorrer de uma fraqueza muito forte que me aconteceu. Então, eu não tinha como gravar vídeo doente, né? Então, hoje eu vim aqui dar uma satisfação para vocês. Quando eu já estar ficando melhor dos trabalhos, da enfermidade, para começar novamente gravar vídeo. Então, essa semana agora, eu tinha até preparado umas lembrancinhas para mostrar para vocês o culto das crianças que eu ia fazer na minha igreja, sobre a Páscoa. Eu ia estar apresentando para vocês. E o que aconteceu? A minha sogra veio a falecer, né? E foi um choque para todos nós, né? Hoje já é... Hoje é terça-feira, dia 30. Ela faleceu agora dia 24. E foi um momento muito difícil essa semana para nós, né? A gente acaba se apegando a uma pessoa da família, assim, de maneira... É difícil explicar para vocês, né? E hoje eu senti de vir aqui dar uma palavra para vocês, uma explicação, porque eu estou sumida do canal, gente. Não... Não deixe de assistir os vídeos, de curtir, de compartilhar, né? Quando nós sumimos, é por algum motivo justo. Um motivo difícil, né? Que acontece nas nossas vidas e nós acabamos sumindo realmente do canal. Mas eu quero falar para vocês que estou de volta, né? A gente tem que pedir força a Deus para continuar, porque nós precisamos, né? De forças, porque a vida continua, né? Ela estava com 83 anos, ia fazer 84. Foi uma perda, assim, que ninguém esperava, né? É muito difícil para toda a família. É... Para mim está sendo muito difícil, porque eu convivia aqui com ela, é... Eu convivia com ela, eu... Eu brincava com ela, eu me divertia. E muitas vezes... É... A gente tinha, né? Uma maneira, assim, de ser amiga, né? Ela confiava muito em mim, eu confiava nela. Nós se divertia, nós conversava bastante. E nós tínhamos, assim, uma certa intimidade muito grande, nós duas. E é muito difícil, gente, para a gente perder um ente querido. Não importa ele que seja, pode ser um vizinho ou um amigo, se você ama de verdade, você vai sentir, você vai se comover, você vai sentir falta. E vai ficar muito difícil, né? Para a gente tornar novamente, é... Está gravando o vídeo. E por isso eu vim aqui, dar uma satisfação para vocês, né? É... O motivo dessa sumida minha foi ao eu ficar doente, ao trabalhar muito, ao... Ao perder esse ente querido, né? Minha sogra, que eu amava muito mesmo. Então, gente, é... Eu quero dizer para vocês que... Breve eu quero voltar com a mesma alegria, né? De sempre, de estar aqui com vocês, porque nós não podemos parar por uma perca. É... Por mais grande que ela seja, né? Porque vai fazer um ano também agora, mês que vem, mês de maio. Eu perdi minha avó também, foi muito difícil, né? E agora perdi a sogra. Tem sido muitas perdas constantes, assim, de amigos, né? De entes queridos que a gente perde. E esse... Do ano passado para cá, eu perdi bastante gente. Perdi meu avô, depois minha avó. Perdi um tio, perdi... Amigos, né? Que cheguei a conviver... É... Que faz... Acho que três meses que eu perdi uma amiga também. Aqui, minha vizinha, que... Que sempre estava junto. Então, a gente vem se chocando, assim, muitos dias e... E acaba a gente abalando. Mas nós não vamos perder a nossa fé, porque existe uma esperança. Que Deus nos dá força para prosseguir. Deus nos encoraja, né? E são coisas que a gente está aqui na Terra para passar mesmo. Então, gente, eu vim aqui falar para vocês, né? Que não deixem de curtir, de se inscrever e compartilhar. Mas que vocês tenham um pouquinho de paciência. Que tudo vai voltar ao normal. Tem muita gente pedindo muita receita. A receita da minha infância, que eu prometi para vocês, né? Eu quero estar trazendo, sim, como eu prometi. Eu quero, a partir da próxima semana, que venha a ser tudo diferente. Que eu consiga interagir com vocês através do canal. Agradecer a vocês que estão se inscrevendo. Estão chegando agora. Estou visitando o canal. Estou tendo bastante inscrito. Eu estou já para completar os três mil, né? E... Eu acredito que tudo essa dor vai passar, né? Jesus vai nos dar força. É muito difícil. Muito difícil você... E eu morava aqui junto com ela, lado a lado, sabe? E, inclusive, é a última... Última semana que eu convivi com ela. Ela... Nossa, está me doendo muito. Me marcando demais. É... Uma comidinha que ela gostava muito. E eu quero fazer aqui e trazer para vocês, em homenagem a ela. Essa comidinha que ela me pediu. Ela, na verdade, ela não pediu. Ela... Quando ela estava, assim... Sem apetite, querendo comer alguma coisa. Aí, ela... Perguntava para mim. Titi. Que ela me chamava de titito. Meu nome é C. Etienne. Ela... Ela falava para mim. Titi. O que é que tu tem de bom lá? E, quando eu não tinha, eu falava assim. Ah, mas eu não tenho. Tenho isso. Aí, ela fazia uma carinha. Fê, assim. Quero não. Deixa. Mas, aí, eu lembrava que ela gostava muito. Ela chamava de farofa de feijão. Que é o feijão tropeiro. Para que muitos conhecem como feijão tropeiro. E era o que ela mais amava. Ela amava. E, nesse dia, foi o que eu... Sabe, me marcou muito. Quando ela chegou ali, eu estava tão ocupada. Mas, eu não tive limitações do meu serviço. De tudo que eu tinha para fazer. Uma correria. Eu tinha bolo para fazer para o meu esposo vender. Eu tinha um monte de coisa. Mas, eu disse assim. Não. Eu só tenho isso aqui. Quando ela não se agradou, eu falei. Eu disse, não. Então, tem uma coisa que a senhora vai gostar. A senhora vai amar muito. Então, eu vou fazer a sua farofa de feijão. Nossa, ela falou com alegria tão grande. Falou, ah, eu quero. Mas, isso não é alegria, não é sorriso. Muito lindo. Que ficou marcado em minha memória. Ela falou, então, eu vou tomar no banho. Quanto se faz? E, eu fiz aquele feijão tropeiro, sabe? Molhadinho. Sabe? Bem assim. Aquele pouquinho para ela. Só que, sobrou um pouco. E, eu levei lá na casa dela. E, voltei correndo. Ela ainda estava tomando banho. Eu deixei lá e voltei correndo. Porque, eu estava em uma correria muito grande. Então, eu vim correndo. Para cuidar, né? E, quando foi a noite, eu fui para a escola. Aí, eu passei lá. Acabou-se nas costas da escola. E, ela falou, tu já vai. Ela falou, não sobrou mais, não? Eu falei, não. A senhora só podia comer aquele lá. Estava bom. Ela estava tão gostosa que eu queria comer mais. Só que, a gente não podia dar muita coisa forte, assim, de farinha. Que ela gostava no mesmo dia, né? E, ficou isso na memória, né? E, me marcou. E, eu vou trazer esse feijão-tropê para vocês. Assim que eu melhorar mais. Que puder estar, assim, uma força, uma garra para cozinhar. E, eu vou trazer exatamente da maneira que eu fiz para ela. Eu vou trazer essa receita aqui para vocês. E, vou colocar o nome. Dedicar a ela. Feijão-tropê da Tete. Não. Mas, não é que é assim que ela chamava. Ela chamava farofa de feijão. Então, vai ser farofa de feijão da Tete. Aguarde em breve. Meus amigos queridos, aqui eu vou terminar esse vídeo. Fiquem com Deus. E, até o próximo vídeo, né? Que Deus abençoe, curta, compartilhe. Vamos ser felizes. Porque, é isso que importa, né? E, eu vou deixar aqui hoje um versículo para vocês. Da Bíblia Sagrada. Que fala. Os que confiam no Senhor. Não se abalam. Mas, permanecem para sempre. Tá bom? Fiquem com Deus. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.